Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu não sei em que momentos vocês vão assistir a esse vídeo. Estamos aqui para mais um congresso da UFBA. Confesso que eu não esperava que eu estivesse nesse formato durante todo esse percurso que passamos pela pandemia. Infelizmente, eu não posso perguntar como é que vocês estão, porque é uma resposta um tanto óbvia. Certamente, todos nós estamos passando por um momento muito delicado, sanitário, econômico e, consequentemente, de modo social também. Eu sou o Alexandre, Alexandre Luma Miranda, sou mestrando lá do Departamento de Filosofia da UFBA. Tenho como orientador o professor doutor Valdomiro Silva Filho. Tenho o privilégio de tê-lo como meu orientador. Aproveito e deixo meu abraço, é bom professor, e gratidão. Venho por meio desse vídeo falar um pouco também sobre a minha pesquisa. É um vídeo de continuidade, tá bom? Quem se interessar pode ter acesso ao primeiro vídeo, acessando o site da UFBA, do congresso da UFBA. Então, adianto que é um vídeo de continuidade, tá bom? Reforço também que a minha pesquisa continua em avanço. Está em fase final, mas ainda não está definida as minhas teses ainda. Tenho tese sim, vou apresentar algumas aqui para vocês. Mas ainda é preciso do aval do meu orientador para saber se vamos seguir em frente com elas, tá bom? A pergunta que a minha pesquisa responde é qual é o escopo, até onde pode ir a suspensão do juízo no neopirrônico, sobretudo na obra do Pochá. Essa é a pergunta. É um problema já antigo, já começa lá no ceticismo, no ceticismo clássico. E essa questão se desdobra desde lá. Mas a minha pergunta mesmo quer saber como é que o professor filósofo, o Algo Pochá, trata dessa questão na sua obra. Na verdade, o Pochá não deu essa resposta na sua obra. Ou se deu, é um trabalho que merece ser feito de forma minuciosa, e é por isso que a pesquisa, de certa forma, é relevante. E por isso esse vídeo, por isso essa pesquisa, porque não é uma pergunta tão fácil de ser respondida. A minha pesquisa traz duas posições para essa resposta. A uma é do professor Vitor Chavartes e a outra do professor Plínio. O professor Vitor acha que a postura que o professor Oswaldo Pochá adotou na sua obra sobre essa questão, qual é o alcance da suspensão do juízo nos céticos, o neopirrônico, de certa forma, para ele fazer uma caricatura do ceticismo pirrônico. Ou seja, há um erro de compreensão dos textos, da filosofia pirrônica, por parte do professor Oswaldo. Ele acha que a parte positiva, essa que diz que o cético tem ou não crenças, porque esse é o problema, na verdade, o cético tem ou não crenças. E qual é a natureza dessa crença? É esse o problema. Porque, na verdade, o professor Plínio vai dizer o contrário. Não, não há esse problema, não há essa caricatura, não há esse erro. Na verdade, o cético, o neopirrônico, sim, tem crenças. Após essa suspensão do juízo, ele tem crenças. O grande problema é que a gente precisa definir com antecedência o que a gente entende por crenças, na verdade. E aí não se trata se é uma questão de rústicos ou urbanos, entende? E se trata, na verdade, de conferir uma integração, na verdade. Enfim, é mais ou menos por essa linha que eu estou indo, tá bom? É um vídeo curto. Aguardo questões ou problemas e a gente pode conversar mais. Um forte abraço, espero que vocês estão se cuidando e fiquem bem. Um forte abraço, espero que vocês estão se cuidando e fiquem bem.